Olá pessoal, quando eu fiz o vídeo dizendo que estava alegre, estava triste ao mesmo tempo, quando eu e o Felipe conhecemos a história do seu Luiz, o nosso intuito era que alguém, alguma empresa, alguém que trabalhe com caminhão, fizesse a reforma do Scania do seu Luiz e que ele voltasse a trabalhar. Então, eu estou alegre porque realmente chegaram essas empresas e estão levando amanhã o Scania do seu Luiz para São Paulo, para fazer a reforma. E estou triste, gente, estou triste porque a gente se apega às pessoas. A gente se apegou muito ao seu Luiz, que a gente chama de Lula. Então, vai fazer muita falta, mas é por bem dele. Então, que dê tudo certo. Obrigado aí a TR2, Escavô, Pesadão, que abraçaram essa causa. E agradecer a vocês que desde o início contribuíram para que isso esteja acontecendo. Valeu, minha gente, abraços, é muita emoção. Tchau, tchau.